Rick Renner que canta música? É. Rick Renner? Ai, eu tô tão velha, assim, eu tô canta Rick Renner. Gente, eu queria todo ser uma pessoa forte, tipo, nossa, na minha infância eu ouvi, tipo, aí fala umas músicas da hora, né? Aí eu falo assim... Rick Floyd... É, na minha infância eu ouvi o quê? Rick Renner! Rick Renner! Rick Renner! Acho que não vai ser o Marcio! Agora! Uma tensão maluca, uma feiticeira, ela é demais! Chega, que esse canal não é brincadeira! Então o que a gente vai fazer hoje? O maior mentira que eu não tenho história na vida. A maior mentira, esse canal não é brincadeira. Esse canal não é brincadeira. Ai, cara, a gente é séria, a gente só fala coisa séria. Gente, esse é desafio a culpa da minha mãe, porque ela é fitness, ela fala, ah, quero ver. É, é, quero ver. Ai, tô com medo. Energético. Zero açúcar. Ai, eu amo energético. Energético. E energético, normal. Vou dar esse aqui primeiro pra elas, ó. Ah, ela não vai conseguir achar a minha mão. Ela conseguiu. Hum! Meu nariz. Ah. Tapa na tarnese. Ai, que difícil. Tá, mas eu acho que eu sei. Porque, assim, é muitos anos bebendo Coca-Cola zero e Coca-Cola normal. Então, assim, pelo fundo eu sei. Vai, você é o primeiro. Esse último é o normal e o primeiro é o zero. Não, eu acho que o primeiro é o normal e o último é o zero. Quem acertou foi a... Mariane. É, 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 é. Eu falei muitos anos bebendo Coca-Cola zero e Coca-Cola normal e eu reconheço. Eu reconheço o fundinho, assim, ó. É porque o fundinho que deixa na boca dá pra saber. Ó, o próximo é esse daqui. Que vai ser um iogurte da minha dieta. Que ele é zero açúcar, zero lactose, proteína. Tudo de bom. Ai, querendo. Não gosto, não. E esse é um iogurte de morango normal. Toma, beboquinha. Não põe a mão. Fecha agora, né? Como que eu vou te dar, Mariane? Fecha a boca pra você ver. Ela não sabe a minha noni. Ela é a monta. Esse é o primeiro, gente. Fecha a boca agora. Não sabe a minha. Fecha a boca. Gente, eu não sei. É igual. Vamos fazer assim, ó. Pra não falar que é uma copiou da outra. Eu vou falar assim, é... O primeiro da noni, você acha que foi aí no 1, 2, 3. Aí a gente fala fitness ou a gente fala o normal. Primeiro da noni... Ai, ai, a gente tá idiota, né? Ai, tá. É. O primeiro da noni, você acha que foi o... O... Não. Não, ela estraga a brincadeira. Eu falei que até a contagem. Para de ser estraga prazer. Mas eu ia falar fitness também, então tá tudo bem. 1, 2, 3. Fitness. Estragou a brincadeira. Não, mas eu não sei a diferença, porque o outro é muito mais doce. Ó, o próximo é isso aqui, ó. É uma paçoca. Aí eu tenho aqui... Açaí com paçoca, paçoca, paçoca. Vai, vai, vai. Eu tô com muita fome. É uma paçoca zero açúcar e uma paçoca normal com açúcar. Vou dar pra elas comerem. Nossa, toma, fomeado. Come. Mas... Ó, mãe, que eu vou te dar também. Sou mamãe. Mamãe dá comida pra todo mundo. Um é zero açúcar e a outra normal. Ai, mãe! Derrubou a paçoca... Gente, minha mãe já quebrou a tigela hoje. Derrubou o tamanho em mim e agora derrubou a paçoca no chão. Mãe, o que você tem? Não, mãe, ainda sobrou um pedaço ainda, gente. O que você tem hoje? Nossa, quer comer o papel. Sobrou um pedacinho pra Maria. Nossa, que delícia! E aí? Nossa, eu tenho... Agora eu sei. Não, mas essa é muito boa. Vai. Espera um, dois, três, tá? 1, 2, 3. Normal. Normal. Não, você fala assim. Não, eu confundi. A fitness é a última! É a última! Eu perguntei qual que é a primeira. A última não tem doce, por isso que é a fitness. Mãe, mas ela fez assim, ó. Finormal. Porque eu confundi. Mãe, não vale. Você tem que desconsiderar. Ai, tá bom, então. Queria mesmo dizer que a fitness é a última. Ai, meu coração tá batendo. Ai, que bom, né? A primeira paçoca era... Normal. Eu sabia. A última não tem doce. É muito melhor porque a última não tem doce. Não gostei. Me dá uma água, por favor. Nossa, é muito bom. Não, eu vou te dar um gosto mais gostoso agora. Gente, o próximo é leite condensado. Ai, querendo. Existe aqui a versão normal. E existe aqui uma versão... Light. Sem açúcar. Vou dar o primeiro esse aqui, gente. Tá? Nossa, Natan. Come, então. Acho que tem que passar o que tá... Preciso de água. O buraco é errado? Mãe, eu preciso de água, é sério. Tem que passar com a água. Tô no leite condensado, que melhor. Não, mas aí tá lá. Meu Deus do céu. Sabe? Parece que tem um... Fala que você tá rindo. 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 Ai, meu Deus. Gente, não tem diferença. Nossa, esse é ruim. Hum, hum. Gente... Juro que eu não sei. Não, eu juro por Deus. Por Deus? Eu não vi diferença. Eu sei. Não, eu vou chutar. A Natan e seu paladar não estão curados, gente. Qual que é o primeiro? Um, dois, três. Fitness. Gente, eu tô chutando, eu não sei. A Natan acertou. Eu sabia. Uma coisa bem gostosa agora pra vocês. Pipoca caramelizada. Ai, Jesus. Temos aqui uma versão Cheetos, que é caramelizada. Normal. E temos aqui uma pipoca mais pura, artesanal, com caramelo e flor de sal. Vamos lá, pra primeira. A primeira foi essa, gente. Dá mais uma outra agora. Não, eu quero mais uma. Eu quero a outra. Vai, dá outra. Não dá pra sentir. Eu dei a segunda pra Natan, gente. Eu dei essa aqui pra Natan. Já falta a Mariane. Tá. Ela tá com a boca aberta aqui, tadinha. Acho que talvez eu erre essa. Que é bem parecido. Essas são bem parecidas mesmo. Eu tô falando esse pipoca. Hum, a última é mais gostosa. Só vou perguntar qual que é a primeira. Então... Um, dois, três. Normal. Não, eu acho que... Estou na hora de eu me copiar. Não tô te copiando, mas é porque eu acho a fitness mais gostosa. Eu já comi as duas. Eu acho a fitness mais gostosa do que a outra. A resposta está... Exata. Aeeeeee. Bate aqui. Nossa, desde quando vocês são coleguinhas? Calma, menina. Nem mostrei ainda o que tu vai comer. Eu só tô gravando esse desafio por causa de comida, gente. Eu sei disso. Não, gente. Mas na hora que é engraçado, a pipoca fitness é muito mais gostosa do que a pipoca normal. É verdade. Eu gostei também mais da fitness. Gente, agora torradinha. Temos aqui uma torradinha 100% integral e uma torradinha normal. Ah, essa eu sei. Vou dar primeiro essa daqui, olha. Ó. Eu não faço ideia. Hum, acho que... Talvez eu sei. Ficou muita torrada. Eu vou chupar. A primeira é... Um, dois, três. Normal. É integral. A segunda é normal. Aqui tem uma hora de respostas diferentes. E quem acertou foi a... Nathani. E... Gente, olha. A próxima opção é uma delícia aqui. Agora vai ser a parte de chocolate. Comprei aqui um chocolate normal. E um chocolate da Flor Mel, olha. Que é um chocolate zero tudo. Eu nem sei. Ó, o primeiro que eu vou dar pra elas... Gente, eu não tô usando, né? Porque meu olho tá ardendo. Eu tô botando o dedo pra não arder. Vai, não tá. A gente tá me dando ânsia. Não porque tá ruim, mas é que é muito doce. Nossa, é muito parecido. Eu não falei. Caraca. A mulher não é muito parecida. Porque a mulher falou... Ah, esse eu vou saber. Não, eu juro pra vocês. Vocês acham chocolate físico só chocolate amargo? É muito parecido, gente. Muito parecido. Um, dois, três. É fitness. O primeiro é... E a resposta está... Errada. Exata. Nossa. Salgadinho agora, gente. Ó, nós temos aqui um salgadinho da Belip de churrasco. E esse aqui. Esse aqui é o light e esse aqui é o normal. Começar com a Mariane. Dá dois pra ela. Que é tipo fitness. Ele é zero tudo. Zero free. E ainda tem quinoa e chia. E é uma delícia, não é? Qual a verdade? Nossa, que delícia. Acabou de falar. Cara, não dá. Eu não quero mais fazer parte desse canal. Não dá, gente. Não dá. Ai, cara, não. Mãe, não acredito. Não, mas eu sei adivinhar. Sei adivinhar por causa do formato. Eu acho. É. O formato desse elas conhecem. Elas famam muito esse. Mas o sabor é igual? Gente, agora é a mais gostosa. Que é Nutella e um creme de avelã zero tudo. Da Flormel também. Nossa, Flormel me patrocina. Eu vou dar primeiro pra elas essa aqui, ó. Nutella é algo assim. Nutella é inconfundível. É inconfundível. Mas... Esse é gostoso. É um creme de avelã, ó. Vou até comer um pouquinho aqui esse pó. Ela acabou de falar de novo. Ah, não. Parei de brincar. Cara! Não. Eu não quero mais brincar. Mas vocês iam acertar, não iam? Iam. É. Então, me senti culpada agora do salgadinho. Tela agora, gente. Eu já tirei minha tenda, né? Eu já tirei minha tenda, né? Toma, Maria. Não, minha mãe não sabe brincar. Toma. Gente, agora temos o wafer. Não vou falar. Ai, caiu no colchão. Mãe, tá difícil! Minha mãe, gente. Ela já me arrumou tudo. Ela derrubou tudo já. Ela derrubou paçoque, derrubou danone, derrubou bolagem, derrubou quebrou a tigela. Temos esse daqui, que é zero, tudo. E esse aqui é gordice, gostosa. Vou começar com esse agora, pra dar sorte, gente. Morde. Gente, a segunda é essa daqui. Um, dois, três. Fitness. Essa é a sua fitness. A resposta... Exata. Exata. É porque essa também é mais gordurosa. De sal agora, teremos Doritos. E... Ai, que delícia. E... Esse pops aqui, ó. Que é um chip de queijo naxo. Tipo, imita o Doritos. Nossa, toma de ganada. Nossa, gostei. Nossa, enfiou meu dedo, ó. Que delícia esse. Gostoso. Muito gostoso. Segunda opção, gente. Não dá pra nadar. Primeiro que ela tá aqui desesperada, tadinho. Gente, o gosto é muito parecido. É parecido mesmo. Um, dois, três. Fitness. Ah, acertou. Pode tirar a venda, meninas. Gente, acabou o vídeo. Mas eu queria pedir uma coisa pra vocês. Deixa o like. E segue a gente no Instagram. E gostou desse vídeo. E tem interesse nos próximos vídeos e nos outros vídeos. Parece muito clichê, porque todo mundo fala isso. Parece, mas é que o YouTube não tá entregando pra pessoas que não são ativas no canal. Porque ele vai entender que você não gosta do conteúdo que tá ali. Então vocês tem que interagir com o canal. Tem que interagir. Tipo, ah, deixar um comentário. É, deixar um like. Que favorita o vídeo. É isso. E um beijo pra vocês. Tchau! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!